Olá, o programa Câmara em Pauta que você assiste agora teve como tema principal o debate sobre os riscos e as soluções para a comunidade de macacos que vive ao lado de sete barragens das quais a B3, B4, da Mina de Mar Azul, de propriedade da mineradora Vale apresentava risco de rompimento de nível 2. O programa foi gravado na quarta-feira pela manhã, mas à noite a mineradora subiu de 2 para 3 o nível de risco da B3, B4. Esse nível classifica a barragem quando ela está em risco iminente de rompimento. Com isso, de acordo com a Defesa Civil Estadual, a população residente nas áreas secundárias, Honório Bicalho, Matosinhos, Fazenda do Benito e Santa Rita, além da cidade de Raposos, será treinada a partir de um simulado como aconteceu recentemente na cidade de Barão de Cocás. O treinamento para os cerca de 2.900 moradores dos bairros de Nova Lima, importante frisar, residentes nas áreas de inundação da B3, B4, será realizado neste domingo, dia 31, às 15 horas. Para os 2.300 moradores de Raposos residentes nas áreas de inundação, a data do treinamento ainda não foi confirmada. O objetivo é de que, no caso do rompimento real da barragem, os moradores saibam como agir. A lama chegaria ao Norbicalho após cerca de 1 hora e 3 minutos do rompimento da barragem B3, B4. Já em Raposos, o tempo previsto é de 1 hora e 46 minutos. Em Macacos, as 305 pessoas de cerca de 38 casas da zona de alto salvamento já foram retiradas de suas residências. Isso aconteceu no dia 16 de fevereiro, quando a barragem foi levada para o nível 2. Assistam ao programa que vocês vão conhecer as necessidades da população de macacos e o que a Câmara Municipal de Nova Lima tem feito para ajudá-la. Está no ar o programa Câmara em Pauta, que todas as quintas-feiras vai trazer convidados do Legislativo e da população para debater sobre os projetos que passam pela Casa Legislativa de nossa cidade. Nessa noite de estreia, temos a presença dos vereadores Thiago Tito, Álvaro Azevedo e do presidente da Associação Comunitária de Macacos, Raul Gussavo Franco. O debate vai ser sobre os riscos e as soluções para a comunidade de macacos, que vive ao lado de sete barragens, das quais a B3 e B4 apresentam risco de rompimento. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar pelo Raul. Raul, qual é a situação atual da comunidade de macacos? Boa noite, Fred. Macacos se encontra agora com a atividade principal, o principal motor econômico da cidade paralisado. Desde o dia 16 de fevereiro, quando houve o toque da sirene, a nossa comunidade foi pega de surpresa por esse acontecimento. E como se trata de um bairro de Nova Lima, que era um distrito, mas que tem como atividade principal o turismo, isso impactou profundamente a cidade como um todo. O turismo caiu demais, não existe ainda uma segurança para poder atrair o turista de volta para lá, e isso prejudica demais a nossa roda, os trabalhos, os comerciantes, o trabalhador. E a população está ainda com uma sensação de insegurança muito grande em relação a essas barragens que circundam a nossa região. Tito, qual é o papel da Câmara nessa situação? Fred, antes de mais nada, quero aqui cumprimentar, teve a banqueta na sua pessoa, dessa oportunidade desse programa Câmara em Pauta, a gente vai aproximar ainda mais a população do legislativo, cumprimentar aqui o Raul, que é presidente da Associação Comunitária de Macacos, a qual representa muito bem aquela comunidade, que passa por um momento agora de aflição, e meu companheiro de Câmara aqui, o Álvaro Azevedo, a qual também, vereador, que a gente esteve junto em toda essa caminhada, nessa situação trágica que está ocorrendo em São Sebastião das Águas Clases. Qual que seria o papel da Câmara? Foi importante essa pergunta para a população também entender quem é quem nessa questão de barragens e na questão da mineração. Hoje, quem são os responsáveis pela fiscalização, controle, licenciamento das barragens, e, consequentemente, na fiscalização das mineradoras, é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Agência Nacional de Mineração. O papel da Câmara, e que a gente se propôs a fazer, é mediar todos esses impactos sociais que a comunidade atingiu e estar presente junto à comunidade, porque a gente sabe que foi criada uma gestão de crise nessa situação toda que ocorreu em Macacos, então a Câmara se fez presente, e aí eu posso falar aqui do companheiro Álvaro também, que esteve presente lá, e a gente esteve em todos os momentos que a comunidade, a associação nos acionou. Mas é importante saber que o ato de fiscalização e de controle dessas barragens é da Agência Nacional de Mineração e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Alvaro, efetivamente, o que a Câmara realizou nesse período até do início do toque da Serena até hoje? O que a Câmara fez? Boa noite, Fred, Thiago, Raul. Prazer estar aqui de novo, Fred, estar estreando esse programa para trazer para a população mais notícias e aproximar ainda mais a Câmara da População. Mas desde o dia 16 de fevereiro até então, naturalmente, quando a gente soube também do acionamento da Serena, todos os vereadores, sem exceção, eles se preocuparam com a população de macacos, e efetivamente, já falando da produção da Câmara, a gente realizou uma reunião no mês passado com a presença de representantes da Vale, onde a gente convidou os moradores de macacos a se fazerem também presentes para ouvir já algumas questões, que os próprios moradores de macacos haviam levantado em reunião lá realizada no distrito São Sebastião das Águas Claras. A gente chamou a Vale para ouvir já as respostas das demandas apresentadas pelos moradores. E confesso, Fred, sendo bem sincero aqui, que respostas sempre bem evasivas por parte da Vale. Depois a gente realizou a convite do presidente Fausto, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou uma reunião pública na Câmara Municipal de Nova Lima para aproximar também a Assembleia, que já tem lá instaurado uma comissão parlamentar de inquérito, para também ouvir novamente os moradores de macacos e com a presença também da Vale. Enfim, o Tiago colocou muito bem que o papel hoje dos vereadores é, e a gente enquanto vereador é, vamos dizer, o elo mais forte com a população que está mais próxima no dia a dia, é estar perto da população, não só ouvir falar o que está vivenciando, mas vivenciar junto da população de macacos os problemas e todos os anseios, e fazer esse meio de campo, seja com a Prefeitura, seja com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, Ministério Público, quais mais os atores se fizerem necessários. Então, o papel da Câmara nessas audiências, nessas reuniões públicas é esse, de ouvir as demandas da população e dar encaminhamento a todas elas. Ô Gustavo, ô Raul, Raul Gustavo Franco, antes da gente falar como está a situação atual de macacos em si, relembra um pouco para a gente, para o público de casa, quantas pessoas estão fora de sua casa, como que aconteceu, relembra um pouco aquele trágico dia onde a sirene tocou. É, bom, no dia 16, quando a sirene tocou, logo no primeiro momento, a gente já conseguiu perceber que seria um problema que ia ter um impacto muito forte nas comunidades. Por quê? Porque a desinformação, ela estava alimentando o plano, a gente não tinha as informações necessárias em relação à segurança, a um plano de um suposto acionamento de sirene, a população não estava preparada para receber esse toque. Ela não sabia como agir, para que lado ir, onde eram as rotas. Então, houve ali, essa desinformação, ela alimentou um pânico e uma insegurança e, obviamente, a situação fica um pouco caótica a partir disso. Agora, num segundo momento, outros reflexos da sirene vão... A cada momento, o que a gente percebe é que surge um tópico que vai sobressaindo. a gente percebe agora que depois que esse pânico inicial foi acalmando, apesar de que a gente ainda não teve o treinamento necessário para caso ela toque novamente, outros problemas vêm aparecendo. Eu diria que a nossa cidade está estrangulada, porque as nossas atividades econômicas estão comprometidas, o funcionamento normal da cidade está comprometido. O que as pessoas querem em Macacos? A gente quer voltar para uma vida normal, retomar os nossos sonhos, os nossos caminhos, mas isso tem se mostrado, assim, impossível de a gente saber quando que a gente vai poder retomar as nossas vidas, porque, de fato, não temos um prazo de um projeto de descomissionamento, não sabemos quando vamos poder retornar às nossas casas, se é que vamos poder retornar, não sabemos quando que vai haver a normalização dessa situação. Quantas pessoas estão fora de casa? São aproximadamente 60 famílias removidas de suas casas e algumas pessoas também muito próximas a uma zona de autossalvamento que não se sentem seguras de estar ali a um, dois metros de uma linha imaginária, principalmente por nunca ter tido contato com nenhuma dessas informações, não se sentem seguras, eu acho que completamente legítima a insegurança delas. Então, além das famílias dentro da zona de autossalvamento, tem outras pessoas também fora de casa, ou em casa de parentes, ou em hotéis e pousadas, que não se sentem seguras ainda de retornar para as suas casas. A gente não tem ideia de quando que vai haver essa normalização e a gente não pode também esperar muito tempo, porque a cidade não consegue se manter sem nenhuma atividade durante muito mais tempo. Desde o trabalhador informal ao empreendedor, está todo mundo sofrendo demais. A questão da relação com a Vale. Olha, a nossa experiência com as reuniões e assembleias com pessoas da Vale presente não tem sido uma experiência boa, não. Porque a gente debate, a gente chega a alguns acordos e alguns prazos, e os prazos são frequentemente não são cumpridos, respeitados, os acordos também não. Então, a gente está vendo que existe uma dificuldade em lidar e combinar e confiar no que tem sido dito por representantes da Vale. Está sendo uma relação um pouco conturbada e de idas e vindas que acaba comprometendo até o relacionamento da comunidade entre si. Porque quando você participa de uma reunião em que representantes oficiais da empresa te dão uma informação e você passa essa informação, você divulga essa informação na comunidade e ela não é cumprida nem o prazo nem o que foi combinado, isso acaba que a população acaba cobrando das pessoas que trouxeram essa informação e isso gera um desconforto entre a própria comunidade, o que é péssimo. Às vezes, a pessoa alimenta até as teorias de que isso é um modo desoperante da Vale de tentar jogar uns contra os outros para ela mesmo ir escorregando. Você contou um pouquinho da relação da comunidade com a Vale, nós vamos para o intervalo comercial no próximo bloco, nós vamos saber como é a relação da Vale com a Câmara Municipal de Nova Lima. Um minuto só. Em Nova Lima, o esporte em geral está em franca expansão. Várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade. O curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos. A natação, ela promove a boa saúde, favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda, ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais. Eu acho o professor muito legal, mas ele é um pouco exigente. Exigente, mas é assim que tem que ser, né? Ele é o professor. Mas eu acho ele muito legal. Eu já fiz balé, já fiz outros cursos, mas a natação é a que eu mais gostei. Eu espero na natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBS aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima a cidade que a gente quer. Estamos de volta com o Câmara em Pauta no seu segundo bloco. Álvaro, qual que é a relação da Câmara com a Vale? O Fred, a relação da Câmara com a Vale na verdade assim, sendo bem sincero de novo, não existe relacionamento da Câmara com a Vale. das duas vezes eu posso falar das quais eu participei. Das duas vezes que a Vale esteve presente nas reuniões abertas públicas que a Câmara realizou inclusive com a participação de moradores e macacos foram basicamente levantados alguns tópicos reivindicados pela população e a Vale tinha ali então que se manifestar se posicionar sobre cada tópico demandado pela população. E dos diversos tópicos elas sempre como eu disse no bloco anterior com respostas evasivas. se eu puder falar de dois especificamente em específico são a questão da via Campo do Costa que é uma via pública ela fala que é dela tanto é que colocou lá uma cancela é a única via de acesso para macacos que não passa por nenhuma barragem ou seja ela está acima do nível de qualquer barragem ou seja se alguma romper as pessoas vão poder passar por ali sair ou entrar de macaco sem ter qualquer tipo de contato com esse possível se Deus quiser não mas rompimento de barragem e na última audiência realizada inclusive pela comissão da Assembleia Legislativa ela apresentou um documento falando que a via era privada era particular e eu apresentei uma solicitação da própria Vale solicitando à prefeitura autorização para mexer na via ou seja ela cai em contradição o tempo todo e depois a questão da escola também que as mães estão se sentindo completamente inseguras de manterem seus filhos ali na escola e na creche no centro de macacos porque segundo informações da Vale ela estaria apenas 54 metros de distância da mancha se a barragem se romper sem contar que a mesma empresa quem emitiu o laudo da barragem de Brumadinho é a mesma empresa que afirma esses dados então a gente não sabe se pode confiar nessas informações dito isso as mães não se sentem confortáveis de manter os filhos ali foi feita uma votação na escola de macacos as mães os servidores ou seja a comunidade escolar participou desse momento de eleição para definir se mantinham os alunos ali ou se iriam sair também do prédio atual da escola foi definido que sairiam porque a Vale se comprometeu em construir uma estrutura provisória na sede do Instituto Cairos antes da votação ela falava que eram 90 dias agora já está falando que é 120 então o relacionamento da Câmara com a Vale em síntese é muito difícil é muito difícil e aí sinceramente a gente não só enquanto Câmara mas a gente vai ter que envolver Ministério Público Defensoria Pública que já estão muito envolvidos na verdade mas a gente tem que ter esse amparo também desses órgãos desses poderes constituídos para que a Vale tenha mais seriedade na conversa com a Câmara Tito teve esses dois encontros com a Vale primeiro foi uma reunião não foi uma audiência pública segunda audiência pública aí depois com a participação da comunidade e depois dessa audiência pública como é que vai ser essa cobrança da Câmara com a Vale como é que vai funcionar O sentimento que o Álvaro colocou e o Raul também é de um distanciamento da Vale em relação aos anseios e principalmente as retratações que precisam ser feitas em decorrência do impacto social que foi dado desde o dia do acionamento da Sirene é importante ressaltar até que naquela audiência com a comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa tinha ocorrido uma reunião há 20 dias antes com membros da comunidade e os vereadores a qual nós trouxemos de uma audiência realizada no dia 18 em Macacos com 10 itens que a Vale prioritariamente ela deveria iniciar a atuação junto com a comunidade seja a contratação de uma empresa escolhida pela própria comunidade para fazer o cadastro social das pessoas afetadas a questão da via pública que o Álvaro colocou aqui também deixar essa via aberta a qual a Vale se tomou conta dessa via apesar de ser via pública enfim então a gente colocou os 10 pontos que a comunidade tinha elencado em audiência posterior a isso a gente teve a reunião com o Valdecir que é um dos gerentes lá da Vale apresentamos esses 10 itens e para nossa surpresa quando chegou a audiência da audiência pública eles pediram os 10 pontos novamente então o que a gente vê é que a Vale quer tratar isso de forma judicial ela não quer tratar isso de forma acordada com a comunidade então fica esse jogo de empurra pós isso essa audiência o que a Câmara vai fazer até na próxima semana a gente vai ter a presença lá do seu Elcio Barbosa que é um consultor de mineração e de barragens especialista trabalhou muito tempo trabalhou muito tempo na mineração Morvelho hoje é um globo de achante nessa área especialista em barragens a qual a gente vai nos atualizar em relação aos riscos das barragens e não só as de São Sebastião de Águas Claras mas as 26 que temos no município e a gente vai atuar de perto e a gente tem um representante que eu posso falar aqui que tem nos ajudado muito que é o deputado estadual professor Wendel Mesquita na participação dele na CPI que está sendo feita no estado então a gente vai levar essas demandas da comunidade eles também ouviram naquele dia da audiência pública aqui na Câmara e a gente vai levar essas demandas e daquilo que está sendo acordado e não cumprido com a Vale para que eles possam colocar isso no relatório da CPI e responsabilizar seja cível ou criminalmente todos os representantes da Vale envolvidos Raul pegando um gancho um pouco do Álvaro sobre a escola a escola está ou não na área de Mancha como está a situação hoje parece que teve uma nova reunião nesses últimos dias então a escola é um ponto é um ponto fundamental ali porque ela tem algumas primeiro os meninos não podem ficar sem aula ao mesmo tempo a escola está a uma distância mínima de uma mancha fictícia de dados de uma empresa que assim já não são tão confiáveis e no caso de um eventual rompimento dessa barragem que está em nível 2 de emergência a grande maioria das mães ficaria ilhada numa parte da cidade em relação a onde está a escola também além disso as professoras da escola principalmente da creche também não só as professoras mas todo o corpo docente da escola quando a gente fala escola para a população entender que não é de macacos é escola e creche tudo junto isso essas pessoas também elas não tem um treinamento é impossível elas retirarem no caso de uma sirene acionar de novo 150 crianças de 2 a 12 anos com 6, 7 professores como é que eles vão tirar esse tanto de mim e organizar sem o devido treinamento então assim é uma situação complicada foi feita uma votação legítima acompanhada pela promotoria de justiça acompanhada pelo poder pelo legislativo né acompanhada legítima em que a comunidade escolheria um novo lugar para uma escola provisória esse lugar foi escolhido em uma área da prefeitura de Nova Lima onde já operou o Instituto Cairos há um tempo atrás precisava de algumas intervenções mas se trata de uma escola provisória então a gente esperava que isso fosse resolvido com mais agilidade com mais vontade a gente precisa que haja uma vontade maior de resolver esse problema porque é possível dentro da própria comunidade mesmo a gente consegue mão de obra e construtores que podem fazer até num prazo menor do que uma empresa do tamanho da Vale apresentou para nós então isso não é não é razoável eles ainda pediram prorrogar um prazo de 90 que já era enorme para 120 uma empresa que a gente sabe que constrói ponte do dia para a noite viaduto para passar caminhão de minério no nosso trevo de macaco nós já vimos construir ali ponte viaduto mesmo para passar caminhão de tonelada em pouquíssimo tempo então a gente sabe que se se houver vontade uma escola provisória que nós estamos falando de quatro salas de aula simultaneamente quatro mais uma diretoria é uma estrutura relativamente simples para fazer uma reforma no lugar onde já teve aula todos esses anos é só querer entendeu já dava para estar tendo aula essa é uma opinião já dava se tivesse começado a fazer escola provisória quando foi prometido pela primeira vez ao invés de ficar empurrando isso já estava pronto os meninos já estavam tendo aula já tem um mês que a Vale prometeu fazer então já era para estar pronto não tem porque protelar isso mais isso só aumenta o estresse dentro da própria comunidade as mães tem que trabalhar pode ficar o dia inteiro cuidando de mim os pais também eles se revezam ali mas vai chegando um momento que vai ficando cada vez mais difícil e é um ponto prioritário tem que resolver isso com urgência além da escola teve outras promessas que a Vale fez que no próximo bloco nós vamos saber como está o cumprimento dessas promessas um minuto só agora Nova Lima tem planejamento a prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa a saúde está cada vez melhor os atendimentos nas UBS aumentaram em 159% a escola em tempo integral está de volta e o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado porque agora Nova Lima tem planejamento trabalho e conquistas Prefeitura de Nova Lima a cidade que a gente quer em Nova Lima o esporte em geral está em franca expansão várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade o curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos a natação ela promove a boa saúde favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais eu acho o professor muito legal mas ele é um pouco exigente exigente mas é assim que tem que ser né o professor mas acho ele muito legal eu já fiz balé já fiz outros cursos mas a natação é a que eu mais gostei eu espero na natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela no bloco anterior nós estávamos falando a respeito da promessa da Vale da construção da nova escola agora Raul o que que em termos de promessas outras promessas que a Vale fez que estão sendo cumpridas ou não em termos de alimentação como que está então tudo que a gente combina é depois vira uma luta novamente por exemplo a gente está passando agora pela questão da alimentação dos vouchers de alimentação isso já havia sido combinado há um bom tempo atrás que eles ajudariam nesse nesse sentido com a alimentação das pessoas que perderam renda e que estavam se sentindo prejudicadas também e isso foi foi sendo dificultado até que o promotor novamente insistiu para que se expandisse esse voucher para as pessoas que estavam com a sua renda comprometida e agora voltou com todas as promessas tem sido mais ou menos o mesmo a mesma forma que eles estão fazendo tipo assim o transporte no começo foi prometido transporte para que para onde o transporte interno da cidade como o ônibus não estava passando a gente lutou para conseguir as vans rodando dentro da cidade estão rodando estão rodando aí demora um tempo consegue a escola que era para estar pronta depois do carnaval até hoje nada o plano de emergência que já era para ter sido apresentado há 2, 3 anos atrás está construindo mas assim tudo em um ritmo muito lento tem outras para mim eu não me lembro agora de todos os 10 itens mas eu me lembro quando a gente foi fazer o checklist dos 10 itens aproximadamente 8 não tinham sido ainda cumpridos né mas voltando só para a gente entender alimentação quanto que a Vale passa de alimentação para a população o que ela tem feito é um Vale de 20 reais para auxiliar no almoço e 20 reais para auxiliar na janta quantas pessoas estão sendo atendidas olha estavam sendo atendidas 400 pessoas agora a gente conseguiu expandir esse número cruzando o cadastro que a Vale havia feito com o cadastro que a Prefeitura através do CRAS também elaborou lá com esse cruzamento se eu não me engano são aproximadamente mil pessoas que vão ser contempladas com esse voucher o que acaba também ajudando o comércio de alimentação e são para as pessoas que perderam renda e por aí vai não para aquelas que estavam na área de mante que estão no hotel é para elas também mas como elas estão hospedadas em hotel e pousadas elas já estão sendo recebendo essa alimentação nos lugares onde elas estão hospedadas mas elas também têm direito ok você disse sobre o MP Alvaro qual foi a ação ou até mesmo a atuação do MP e da Defensoria Pública nessa questão Alfredo eu quero testemunhar aqui que o Ministério Público e a Defensoria Estadual que atuam aqui na comarca de Nova Lima estão sendo muito parceiras eu estou presenciando de muito perto realmente porque toda semana a gente está em Macacos hoje mesmo eu estive lá então assim tem atuado junto da população também ouvindo essas reivindicações muitas delas a gente leva para a Defensoria e para o Ministério Público e por conta desse a Vale quando assume o compromisso tem hora que cumpre tem hora que arrasta para cumprir e demora eu achei muito interessante uma ação movida pelo Ministério Público em parceria com a Defensoria Pública que conseguiram bloquear na justiça o valor de um bilhão da Vale para garantir o ressarcimento de qualquer dano que cause ali para a população como o Raul falou esse voucher ele realmente auxilia ali na para fazer de certa forma os estabelecimentos se movimentarem ou seja o dinheiro circular ali dentro mas muita gente que trabalha em pousada ou seja tem aqueles empregos tanto formais quanto os outros também informais essa gente está prejudicada e por conta da Vale então ela tem que cumprir a obrigação dela não está fazendo graça para ninguém e graças a essa ação movida a população acho que tem esse acalento para poder saber que no final das contas prejudicada ela não vai ficar financeiramente agora pedindo um pouco licença a questão de macacos e falando de nova ali de uma forma geral Tito a gente está acompanhando aí na questão dos jornais a preocupação com a arrecadação da cidade de uma forma geral com a queda de produção da Vale no caso da Cefem como é que você avalia isso tudo aí? é a gente agora vai ampliar um pouco a discussão que é claro que a gente tem os impactos sociais em decorrência dá aquele toque da sirene em São Sebastião das Águas Claras mas isso está impactando a atividade minerária em toda Minas Gerais e Nova Lima ainda dependente de 40% do seu orçamento da sua arrecadação vem da Cefem que é a compensação financeira da extração mineral então é um impacto muito grande em caso de paralisação que a Vale já anunciou que está paralisando por exemplo Vargem Grande a gente vai ter perdas aí de empregos diretos e indiretos a arrecadação de ISS vai cair também que são subprodutos decorrentes da operação da mineração e a Cefem que tem uma previsão de queda de 10 milhões mensais se isso ocorrer Nova Lima vai ser impactada de forma negativa e vai ter seus serviços essenciais como de educação saúde prejudicados limpeza urbana a gente está vendo essa realidade em Mariana em Brumadinho o que a gente tem que tentar garantir e aí a UMP e a Defensoria do Estado tem papel fundamental e a própria justiça é garantir que a Vale mantenha o fluxo financeiro da Cefem para o município porque senão esse impacto que está sendo gerado em São Sebastião das Águas Claras toda Nova Lima vai sentir então isso vai ser muito prejudicioso e o mais importante aqui também e que está dentro daqueles 10 pontos que a Vale se comprometeu de fazer é apresentar os projetos de descomissionamento que isso vai voltar a dar aquela sensação de segurança que as barragens enfim vão se encerrar no município importante as barragens ajusantes que é a montante a montante desculpa a montante que vão ser descomissionadas a ajusante ela não tem risco tão grave igual a montante e elas vão permanecer mas isso vai dar uma segurança e vai dar normalidade social tanto para macacos quanto para Nova Lima como um todo mas é importante a população saber existe um risco muito grande de perda de arrecadação que vai impactar no dia a dia de Nova Lima também estamos chegando no final do nosso programa Raul qual a avaliação que você faz do papel da Câmara até esse momento e qual que é o anseio maior hoje da sua comunidade que você representa então é extremamente importante para nós que a Câmara dos Vereadores que os vereadores estejam próximos da população escutar frente olho no olho o que a população está precisando quais são as necessidades e nisso a Associação Comunitária vem levantando sistematicamente as demandas de todo o nosso espectro social de São Sebastião das Águas Claras e municiando tanto o Legislativo quanto a Defensoria e o Ministério Público para que eles tenham a informação correta para construir essas ações de forma a contemplar as nossas necessidades principalmente as imediatas as mais urgentes fica também assim uma reflexão sobre o que o Thiago aqui falou e o Alves sobre o papel das mineradoras no nosso Estado como um todo no país inteiro eu imagino também é que elas tem que encarar também essa crise na atividade como uma oportunidade de se reinventar a população não vai mais aceitar que seja feito da forma como vem sendo feita é preciso mais responsabilidade principalmente em preservar vidas a nossa luta é pela vida ela não é contra x ou y ela é a favor da vida a favor das águas muito pouco se fala mas se uma barragem dessa como a de macaco se rompe ela contamina a bacia hidrográfica do Rio das Velhas ela vai comprometer o abastecimento de água de Belo Horizonte então a gente tem que ver que nós estamos todos interligados a gente tem que a população a sociedade civil de mãos dadas nós somos um só e é preciso que a gente encare esse desafio pensando também levando em consideração todos os fatores desde o da renda para manter os serviços básicos a arrecadação mas prioritariamente a vida a água o respeito às características das comunidades a nossa cultura e a gente tem que ficar muito atento a isso e perceber que isso pode ser uma oportunidade também de melhorar de evoluir nesses quesitos ok Álvaro um recado finalizando um recado para a população de uma forma geral de macaco mais uma vez te agradecer viu Fred pelo espaço e me colocar à disposição de todos lá de macacos como eu disse semanalmente eu estou lá muita gente hoje né já tem meus contatos entram diretamente assim em contato ligando mandando mensagem realmente para reivindicar alguma coisa e a população tem que perceber que a Câmara ela é protagonista também nesse processo de ouvir a população entender as reivindicações e demandas de cada um e realmente tentar construir um caminho para encontrar a solução e gerar melhoria na qualidade de vida de cada um dos moradores nesse caso de macacos mas também de toda a população da cidade sentam-se à vontade para nos procurarem na Câmara e também que a gente sempre esteja lá em macacos para estar perto da população e viver o que a população de lá está vivendo você como Álvaro foi um dos que mais estiveram em macacos né Tito? é nossa função pelo menos se fazer presente e ouvir de perto os anseios e sentir também na pele o que a comunidade está passando né e da mesma forma que o Álvaro em colocar à disposição da comunidade né para estar lá para estar presente e me acionar sempre que necessário mas vejo como o Raul colocou aqui também uma possibilidade de a gente ter um novo marco em relação à mineração daqui no Brasil daqui para frente né que seja economicamente sustentável ambientalmente correto e socialmente justo né isso que a gente quer e não só da mineração mas de todas as empresas que atuam dentro do nosso país do nosso estado e do nosso município a gente espera que a partir de agora as mineradoras aprendam né a gente poder operar em conjunto com a comunidade com o meio ambiente e é isso que a gente espera depois de tanto caos né Raul a gente ter um legado pelo menos da mineração de forma diferenciada aqui na nossa cidade Obrigado Tito Raul Álvaro obrigado a você aí de casa e na semana que vem na próxima quinta-feira vamos ter um outro assunto e para ter um debate tão rico como de hoje até a próxima Tito 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 Tito